Muito bem galera, mais um vídeo aqui para o canal Claudio VG e nesse vídeo eu quero falar sobre alguns comentários que foi feito em um comentário que eu fiz de um vídeo de outro canal. Peraí que eu volto lá. O que que aconteceu? Eu não sou muito de comentar em vídeos de outros canais, até porque às vezes você gera polêmica quando você não concorda. Eu já falei que aqui no YouTube os canais estão muito segmentados, tem a turma do lado B, a turma do lado A, para não ficar repetindo essas coisas que eles falam aí. E aí, se você não concorda com o lado B, mas está comentando no lado B, todo mundo quer chicotear você. Se você não concorda com o lado A e está comentando do lado A, é a mesma coisa. Então a melhor coisa é você às vezes não fazer comentário quando você está discordando. Está entendendo a situação? Porque o certo é o seguinte, aqui no meu canal eu sempre falo, quer comentar, pode comentar à vontade. Quer discordar, pode discordar à vontade. Eu respeito a opinião de cada um, inclusive eu também às vezes debato com a pessoa, mas como eu falo sempre, um debate inteligente. Agora, se o cara vier com ofensa, com palhaçada, falando merda, aí eu simplesmente excluo o comentário dele e nem dou ideia para ele. E excluo ele do canal também, se o cara foi ofensivo. Agora, se o cara vier discordar de mim, mas de uma forma inteligente, eu não concordo por isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Beleza, eu simplesmente posso dar lá um joinha para o comentário dele, posso botar um gostei ou posso até tentar entrar num debate. Mas quando eu falo num debate, é um debate inteligente, falando, olha, eu por isso, por isso, por isso e ele vai lá, eu por isso, por isso, por isso e às vezes a gente chega até uma conclusão. E eu posso até ensiná-lo alguma coisa ou aprender com ele, porque eu não sou dono da verdade, tá entendendo? Então é assim que a coisa funciona. Só que eu fui comentar em um vídeo, porque tem uma coisa que eu já não... Cada dia eu assisto menos canais, tá? Eu era inscrito num monte de canais, eu desinscrevi de um monte de canais. Mesmo quando o YouTube oferece, eu tenho pouco interesse, porque eu já sei o que rola ali, o que tipo de coisa que rola ali e vou ficando afastado. Aí umzinho ou outro eu assisto. E aí procuro, como eu estou te falando, evitar até comentar por causa disso. Eu fui comentar, porque o cara estava falando o seguinte, o vídeo não era sobre isso, mas ele fez um comentário. O vídeo era sobre um motorista que teve um problema com um passageiro que ia pagar em dinheiro. Se eu não me engano, a menina, a passageira, queria pagar com cartão de alimentação. É lógico que maquininha de carro de aplicativo não tem como aceitar esse tipo de coisa, porque a gente não vende comida. Então, não tem como aceitar esse tipo de cartão. Não é nem que a gente não queira, que não tem mesmo, não é permitido, nem por lei não é permitido. E isso gerou uma confusão. Vocês devem ter assistido esse vídeo aí na internet, porque isso aí rolou na internet. Só que o cara virou e comentou assim, ah, eu sempre falo para vocês, não aceite corrida em dinheiro. Cara, isso está enchendo o saco. Um monte de pessoas falando isso e virou uma coisa repetitiva. Ah, você passa problema porque você aceita dinheiro. E eu fiz um comentário. Falei, olha, é muito fácil numa cidade, porque os outros também começaram a comentar, ah, eu também não aceito mais dinheiro, que não sei o quê, quem aceita dinheiro está querendo mesmo ter problema. Aí eu só botei um comentário lá, falei, é muito fácil para vocês que rodam numa cidade onde tem muitas corridas no cartão, não aceitar dinheiro, porque não vai faltar corrida para vocês. Mas, aqui na minha cidade, 90% das corridas são em dinheiro, tá? São, por exemplo, em cada 10 corridas, 9 são em dinheiro. Rapaz, o pessoal começou a meter o pau no meu comentário, tá? Aí teve um inteligente lá que falou assim, da onde que esse cara tirou esses 90%? Qualquer lugar toca igual, do mesmo jeito. Quer dizer, ele não sabe nem o que está falando e está querendo corrigir os outros. Eu ia responder para ele, ele ia falar, amigão, você deve ter rodado em todas as cidades do Brasil para poder afirmar isso. Mas eu falei, quer saber, não vai rolar um debate inteligente aqui e eu vou perder o meu tempo. E eu não estou afim de perder o tempo. Então, larguei aquilo para lá, estou fazendo um vídeo aqui no meu canal e falando. Gente, nem toda cidade é igual. A sua realidade não é a dos outros. Quando você fizer um vídeo, você está fazendo um vídeo para o mundo, tá? Mas vamos falar de Brasil. A sua realidade não é a mesma de outro. Aqui na minha cidade é assim. O cara perguntou, da onde eu tirei esses 90%? Se de cada 10 corridas, em média, 9 é em dinheiro, até onde eu sei, pelo que eu estudei, isso é 90%. Mas ele não deve ter estudado, sei lá, qual é o problema dele. Enfim, eu só fiquei para fazer esse vídeo porque eu já tenho acompanhado isso em vários canais há muito tempo. E os próprios youtubers incentivando isso, olha, não aceita dinheiro, não sei o quê. E aí os outros falam, é para não aceitar. Bom para quem tem como fazer isso. Eu tenho amigos que rodam em cidade que só rodam no cartão. E é ótimo. Por quê? São as corridas que dão menos problemas com pagamento, porque já está paga no cartão. A Uber já recebeu, a 9-9 já recebeu essa corrida e você não vai ter problema. Só que se na sua cidade quase ninguém paga no cartão e a maioria é tudo no dinheiro, você vai fazer o quê? Ou você trabalha ou você não trabalha. Certo? E o problema não é o dinheiro, o problema é o mau caratismo de alguns passageiros, não são todos. Mas que tentam ludibriar e aprontar para cima do motorista. Então o problema não é a corrida no dinheiro, o problema é o passageiro, o mau caráter. Não que todos sejam, a maioria dos passageiros é gente muito boa. Eu dificilmente tenho problema com corrida em dinheiro, mas já tive sim. Já tive sim. Mas não tem jeito. Eu trabalho com todas as modalidades abertas. Eu aceito maquininha, eu aceito dinheiro e eu aceito as corridas no voucher, no cartão de crédito. Porque aqui é assim. Ou você aceita tudo ou você não vai conseguir bater suas metas. Então, quando você fizer um vídeo e falar isso, ou quando você for comentar num vídeo de alguém, pense só numa coisa. A tua realidade não é a mesma realidade de outro. Se dá para você fazer assim, faça. Mas não condene os outros que não dá para fazer. Porque cada lugar é um lugar, tá? Então, não fique criticando o parceiro que precisa trabalhar com esse tipo de corrida, porque na cidade dele é isso que oferece. Então, ao comentar, mais uma vez eu vou repetir. Lembre-se, a tua realidade não é a realidade dos outros. Ao fazer um vídeo, lembre-se, você não está fazendo um vídeo para a sua cidade. A não ser que você faça um vídeo e bota assim, por exemplo, São Paulo. Estou fazendo um vídeo exclusivamente para quem roda aqui em São Paulo, capital. Aí, beleza. Você está falando sobre a realidade daquela cidade. Ainda assim mesmo, dependendo do que for o tema do vídeo, pode envolver a tua realidade diferente da realidade dos outros. Tá? Bota isso na cabeça. Boa sorte. Vamos em frente. Bota isso na cabeça.